Nato, parabéns pela vitória, importante no Campeonato Brasileiro, mas uma data histórica, 384 jogos à frente do Grêmio, parabéns, quero que você fale um pouco sobre o dia de hoje. É o Luciano Rola da Grêmio Rádio Umbro. Luciano, em primeiro lugar, estou muito feliz, feliz por quebrar mais essa marca, mais um recorde que eu ajudo a quebrar aqui no Grêmio, 384 jogos. Um agradecimento especial ao presidente Romildo, ao doutor Praes, que lá atrás me fez o convite para vir para o Grêmio, para a diretoria do Grêmio, para o nosso torcedor, sem dúvida alguma, e ao meu grupo. Jamais vou esquecer meu grupo, porque só estou aqui é por causa deles também. Então, meu, muito obrigado a todos e espero continuar nesses próximos três meses aí, quebrando mais recordes com essas pessoas todas. E feliz duplamente, né, porque nessa data aqui tão marcante, né, o Grêmio conquistou mais uma vitória diante do Goiás, ganhamos mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Esse era o nosso objetivo, ficarmos sempre entre os primeiros colocados e a gente vem crescendo nas competições, o Grêmio vem bem nas três. Isso que é importante. Então, dar essa sequência aí nesse trabalho que a gente vem fazendo aí e buscando mais recordes aqui no Grêmio. Renato, ainda sobre a marca conquistada por você hoje, é uma marca muito difícil de ser atingida, né, e no contexto atual do futebol, até pela sua experiência, você acha que vai ser fácil algum outro treinador igualar você, quem sabe até superar? E aproveitando a oportunidade, o Maicon voltou hoje, como fazer para encaixar esse jogador dentro do time? Se é que você vai encaixar, porque o Darlan também vive grande momento. Matheus Dávila, Bandi. Eu acho que essa marca aí é difícil em termos, né, porque fico feliz por ter superado grandes treinadores como o Foguinho e o próprio Filipão, né. Se um dia o Filipão resolver voltar para o Grêmio, de repente ele pode me passar. Mas, enfim, eu acho que o mais importante de tudo é essa sequência aí de 384 jogos e de muitas vitórias, de muitas conquistas. Isso que é o principal. Às vezes você trabalha no clube vários anos e você não conquista nada. Então, essa marca aí é bem representativa, até porque nós conquistamos, principalmente nesses últimos quatro anos aí, bastante coisas, bastante títulos. E quanto ao Maicon, o Darlan, o Mateuzinho, o Lucas, enfim, todos eles, Jean, é aquilo que eu falo. O Grêmio está em três competições, eu preciso de todo mundo. Não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então, a gente tem feito esse rodízio aí, tem dado certo e todo mundo que entra tem dado conta do recado. O Maicon estava em algumas partidas fora, voltou, voltou muito bem. Quem estava jogando, estava jogando também muito bem. É importante isso. Esse rodízio é exatamente por isso, porque a gente possa descansar sempre um ou outro jogador, porque senão ninguém aguenta. E até porque são duas equipes do futebol brasileiro que estão disputando três competições, né? O Grêmio e o Palmeiras. Então, é difícil. Por isso que, de vez em quando, você tem que descansar alguém. Bom, Renato, já se falou aqui do teu recorde, né? E são 200 vitórias hoje, é mais uma marca que você conquista comandando o Grêmio. E eu queria que você falasse sobre isso, claro, um pouco mais. Mas também sobre Jean-Pierre. É bom ou é ruim para o atacante ter um cara que nem o Jean-Pierre, que bota ele na cara do gol o jogo inteiro, né? Como tem sido, né? Desde que ele voltou a jogar no time do Grêmio. André Silva, aqui da Gaúcha. Olha, André, quanto às 200 vitórias, é o que eu falo, né? Sempre a gente vai batendo os recordes. É uma marca difícil, né? De ser superada nesse aspecto, porque são muitas vitórias. Mas é o que eu falo. Eu agradeço ao presidente, diretoria, nossa torcida, o meu grupo. Isso jamais eu vou esquecer, jamais eu vou deixar de agradecer essas pessoas. Porque essas pessoas sempre estão me apoiando. O Jean, sem dúvida alguma, é um jogador diferenciado. Eu sempre falei para vocês, acho que qualquer atacante gosta de jogar com ele, né? Infelizmente, eu não peguei um Jean na minha época. Mas, pelo menos, eu estou pegando um Jean como treinador. É importante o crescimento dele, não só dentro do campo, mas profissionalmente. Era uma coisa que a gente cobrava bastante dele aqui no clube. Não só o treinador, mas o presidente, os companheiros, o próprio torcedor. E ele amadureceu bastante nessa volta dos últimos jogos dele. Eu tenho falado com ele quase que diariamente. Ele é um jogador que pode ser medido para a Europa. Ele é um jogador que pode chegar na seleção brasileira. Depende dele. E foi importante. Ele começou a escutar. Amadureceu bastante nos últimos dois, três meses. Isso que é importante. Até porque quem tem a ganhar é o clube e o próprio Jean. Então, a gente espera que ele continue nesse ritmo aí. Porque ele é importante para a gente. Renato, eu quero te perguntar sobre outro jogador. Luiz Fernando. O que ele te mostrou hoje é o que você quer. A atuação dele hoje talvez tenha sido uma das melhores com a camiseta do Grêmio. E eu te pergunto isso com relação ao retorno do Alisson. Você tem a previsão para a quinta-feira do retorno do Alisson? E o Luiz Fernando te entregou hoje aquilo que você quer ver dele? Jason Lisboa, Rádio Guaíba. Olha, Jason. É aquilo que eu falo para vocês. Ninguém conhece melhor os jogadores do que o treinador. Então, quando o treinador coloca fulano e não coloca ciclano, o treinador sabe o que está fazendo. Eu conheço melhor do que ninguém esse grupo. Eu sei das qualidades de todos eles. Eu sei na hora certa, dependendo do que a gente precisa, dependendo do adversário. A gente tem feito esse rodilho, tem dado certo. O Luiz Fernando, a gente observava ele muito no Botafogo. Em relação ao Botafogo, é uma maneira de jogar totalmente diferente, óbvio. E melhorou muito. Lapidamos bastante. O Luiz, ainda falta alguma coisinha que eu tenha conversado com ele também. Bastante. Eu corrigido ele. E ele tem crescido. É um jogador humilde, um jogador que se entrega, um jogador que é bem querido pelos companheiros. E quanto ao Alisson, é lógico que a gente quer que o Alisson volte. A gente quer que saia todo mundo do departamento médico. Quanto mais jogadores saiam do departamento médico, mais forte o grupo do Grêmio fica, mais opções o treinador tem. Então, a gente está torcendo para que todos eles saiam. E essa dor de cabeça, ela é a melhor dor de cabeça que o treinador pode ter. É essa de, de repente, ficar na dúvida quem escalar, porque está todo mundo bem, todo mundo jogando bem, todo mundo ajudando. Dura quando você olha para o lado e você vê que você não tem muitas opções e quem está jogando não está bem. Então, essa é uma dor de cabeça terrível para o treinador. Essa dor de cabeça, ela é maravilhosa. Que venha sempre. Bastante opções, deixa que eu quebre a minha cabeça e vou buscando sempre o melhor para o clube. Boa noite, Renato. Eu gostaria de voltar ao assunto do Maicon, porque na saída do campo ele disse que ele até procurou com o departamento médico, com a fisiologia, trabalhar a questão da lesão que ele teve e especialmente tentar entender por que algumas coisas estão acontecendo. Foi o que o Maicon disse. O que você sabe dessa situação do Maicon? Se chegou algum diagnóstico e você tem o Kahneman quinta-feira à disposição? Bruno Flores, Rádio Grenal. O Maicon não tem nada. O Maicon também. O Maicon ficou alguns dias parado. Parado não. Não jogou. Duas, três partidas. Voltou. Normal. É normal qualquer jogador se machucar. É um jogador que se entrega. É um jogador que gosta de jogar todas as partidas. Conversei bastante com ele. Nem todas ele vai jogar. A gente vai descansar ele porque ele possa dar sequência no trabalho. Nós mudamos algumas coisas para ele em termos de trabalho para que ele possa fortalecer mais a musculatura e ter menos lesões. Quanto ao Kahneman, vamos conversar com ele amanhã. Vamos ver como ele se encontra. E dependendo da conversa, a gente vai saber se ele tem condições de jogar na próxima quinta-feira ou não. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória, pelos recordes, pelos números alcançados na partida de hoje. E, Renato, eu quero saber aonde esse Grêmio pode chegar. O Grêmio que vem jogando bem com o time misto, vem jogando bem com o time titular. Ainda que perdendo alguns gols, mas de uma forma geral jogando muito bem. Aonde o Grêmio pode chegar? Mário Godói, da Rádio Pachola. Aonde o Grêmio pode chegar, eu sei. A gente trabalha para a gente chegar e ganhar títulos. É bom ver o Grêmio assim, né? É bom saber que há um mês atrás, 40 dias atrás, eu falei que o Grêmio, quando tivesse todos os jogadores, o Grêmio ia crescer, ia decolar, ia chegar nas competições. E muita gente estava falando um monte de besteira. E essas pessoas sumiram, né? Não sei por quê. Sumiram, pararam, cansaram de falar besteira, né? Então, o Grêmio é onde tem que chegar. O nosso objetivo é ganhar, ganhar e ganhar. Não importa a competição. Muita gente falava também que o Grêmio não queria nada no Campeonato Brasileiro. Então, é não ter o que falar, né? Mas fazer o quê? O importante é a gente continuar o nosso trabalho aqui, buscando sempre as vitórias, buscando o melhor para o clube. O Grêmio, como falei, é o clube que está entre o Grêmio e o Palmeiras. São os dois clubes que estão em três competições. Não é nada fácil. Nós estamos andando bem nas três. Onde o Grêmio vai chegar, vamos ver. A gente trabalha para ganhar, no mínimo, um título. Se vamos ganhar, não sei. Mas a gente trabalha para isso. Renato, você já tem estátua aqui na arena. Já ganhou vários títulos no comando do Grêmio. Está há quatro anos aí no clube. O que mais o Renato almeja pelo Grêmio, agora que atingiu aí a marca de ser o técnico que mais comandou o tricolor? O que mais você pensa, quer conquistar com a camisa do Grêmio aí? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, eu quero é ganhar mais. Desde que eu cheguei, eu falei que o Grêmio ia ser da fila. A torcida do Grêmio ia parar de sofrer. Nós começamos a ganhar títulos. Começamos a dar, novamente, alegrias ao nosso torcedor. E eu sempre coloco isso na cabeça do meu grupo, que ganha é bom demais. Mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que trabalhar sempre para ganhar cada vez mais. Porque ganhando mais, você chega ao objetivo, que é ganhar o título. Não adianta você ganhar muitas partidas e não conquistar. Então, o objetivo é esse. E degrau a degrau, trabalhando, tranquilos, muita confiança, muita personalidade, muita alegria no trabalho, muita união. Esse grupo aí é muito fechado, muito unido. Todo jogo que chega aqui, três, quatro dias, já se sente em casa. Isso é importante. A principal coisa de um trabalho é o ambiente. E nesses quatro anos, nós sempre tivemos aí. Quatro anos e pouco. Nunca tive um problema com ninguém. O nosso ambiente, ele é muito bom. E essa amizade entre os jogadores, a gente transfere lá dentro das quatro linhas. É lógico que, às vezes, você não joga aquele futebol que todo mundo quer, que todo mundo gosta. Nem sempre as vitórias vêm. Mas o Grêmio está aí. O Grêmio está aí, vivíssimo, em três competições. E o que eu quero, juntamente com o meu presidente, minha diretoria, minha torcida, meu grupo, é ganhar mais títulos. Eu nunca vou me acomodar, vou continuar sempre cobrando o meu grupo. Sempre colocar na cabeça deles que a melhor coisa do mundo é você conquistar títulos. E a gente trabalha para isso. E, em momento algum, esse grupo se acomodou porque nós ganhamos vários títulos nesses últimos quatro anos. Nós estamos nessas três competições e o objetivo, como eu falei, é buscar, no mínimo, títulos. Nas três, a gente pode beliscar um. Então, a gente tem trabalhado para isso e espero que a gente consiga, mais uma vez, chegar ao pódio, como se diz, e levantar mais uma taça. Renato, parabéns pela vitória, parabéns pelo recorde como técnico gremista que mais treinou a equipe. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu sistema defensivo, pois muito se exalta a qualidade que o Grêmio tem do meio para o ataque, mas o sistema defensivo do Grêmio é o melhor do campeonato brasileiro, o menor número de gols sofridos. Gostaria que tu falasse um pouquinho, então, da tua defesa, mesmo, muitas vezes, tu tendo que trocar até mesmo todas as peças ali do sistema defensivo. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Ô, Jairo, isso é trabalho. Eu sempre falo para vocês, as pessoas têm que entender uma coisa. Quando eu falo, eu não treino um time, eu treino um grupo. E treino a defesa, meio e ataque. Às vezes, a gente não consegue apresentar tudo que o grupo sabe. Como eu falo para vocês, às vezes, é o entrosamento. São muitos jogadores diferentes, é difícil ter aquele entrosamento necessário. Mas cada jogador, quando ele entra em campo, seja da defesa, do meio do ataque, ele sabe exatamente o que ele deve fazer. Então, você vê aí o Grêmio que estava sendo tanto criticado, mês atrás, por algumas pessoas. De repente, ele está bem nas três competições. Se eu não me engano, juntamente com o São Paulo, a defesa é menos vazada do campeonato. O Grêmio vem crescendo nas competições. Está entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, com jogo a menos. O Grêmio deu um passo importante para conseguirmos a classificação para a próxima fase das oitavas da Libertadores. O Grêmio está em uma final de Copa do Brasil. Então, esse é o trabalho. É o trabalho de todo mundo. O trabalho de cada departamento dentro do clube. E isso é importante. Não adianta você só ter um departamento que ande. O importante é que todos os departamentos andarem. E andam todos os departamentos andam com sintonia. E a gente cobra do dia a dia justamente para isso. A gente nunca vai se acomodar. Desse tipo de trabalho, o torcedor pode ficar tranquilo, que a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. E o melhor para o clube, eu acho que esse grupo está demonstrando mais uma vez. Bom, Renato, o tempo de vida, ele nos tira e nos dá muita coisa, né? Hoje você não tem mais a presença dos teus pais aqui. Tem a presença da tua filha, Carol. Queria te perguntar, por uma questão pessoal mesmo, o que representa você se tornar o técnico que mais vezes treinou o Grêmio? Imaginando que você, lá em Bento, ainda era um jovem, que trabalhava numa fábrica de imóveis. O que isso representa para ti toda essa caminhada? É Leonardo Miller, da RBS TV. É, agora você me pegou, Leonardo. É difícil, né? Porque eu tive que sair de casa, fugindo pela janela do meu pai, para poder vir para Porto Alegre. E era o meu sonho ser jogador, para poder ajudar a minha família lá atrás. Infelizmente, no primeiro ano de Grêmio, em 81, eu perdi meu pai. Depois, em 2010, eu perdi minha mãe. E tem a força sempre de todas as pessoas aqui dentro do clube, e da torcida, e sempre da minha mulher e da minha filha. Eu acho que, mesmo lá no céu, eles estão vendo o sucesso que o filho deles está fazendo como jogador e como treinador, que esse é o objetivo. Eu acho que é orgulho para qualquer pai, qualquer mãe, de ver o sucesso sempre do filho. Então, eu sempre peço por eles, peço proteção. Sei que lá de cima eles estão me olhando, arrasando por mim. E eu, aqui embaixo, procuro dar sequência no meu trabalho, para cada dia mais deixar os meus pais, mesmo lá no céu, orgulhosos. Não só eles, mas toda a minha família. Obrigado, Paulo Luzio. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.